A Guarda Municipal abordou na plataforma de passageiros um jovem que carregava duas mochilas de viagem. Na bagagem, os agentes encontraram oito tabletes de maconha, pesando 5,150 kg. 52 pacotes de skank, conhecido como a Super Maconha, que pesaram 5,700 kg. Além de uma caixa com 50 munições calibre .38. O rapaz, de 20 anos de idade, que não teve o nome divulgado, é morador no estado de Goiás. Ele confessou aos agentes que viajou até Coronel Sapucaia, atravessou a fronteira para pegar a droga no Paraguai e levaria até Goiânia. Pelo serviço, receberia R$ 2 mil. O jovem foi preso em flagrante, acusado de tráfico internacional de drogas e levado para a sede da Polícia Federal. O caso é apurado pelos policiais.